Olá! Olha, na era digital de hoje, as mídias se tornaram parte integrante das nossas vidas. É ou não é? São bilhões de usuários com diversas plataformas. Eles utilizam diversas plataformas. E as empresas, o que as empresas estão fazendo? Estão preocupadas. Elas querem gerar maneiras de se conectar sempre com o público-alvo delas. Como é que faz para entrar nesse negócio de rede social? Como é que faz para se destacar nesse cenário, né? Para falar sobre algoritmos e personalização de conteúdo em redes sociais, nós convidamos a professora de pós-graduação em comunicação da Unip, Isafi Karawi. Isafi é referência em pesquisa sobre influenciadores digitais no Brasil e autora de um dos livros mais vendidos na categoria redes sociais, a obra de blogueira à influenciadora, etapas de profissionalização da blogosfera de moda brasileira. Olha que assunto bacana! Seja bem-vinda, professora! Obrigada, Silvia! É uma alegria enorme estar aqui com vocês. É verdade que esse tema caiu no vestibular? É verdade! Foi um tema, uma questão de vestibular, uma charge, fazendo alusão ao algoritmo e perguntando como é que os algoritmos funcionam nas plataformas. Então, estou achando que a nossa conversa hoje vai render. Olha, então já vamos começar. Primeiro, o que é algoritmo, né? O que é um algoritmo? O que é só isso que a gente escuta? E como esses algoritmos influenciam o que nós acompanhamos nas nossas redes sociais? Maravilha! Todo mundo usa essa expressão algoritmo, né? Ai, foi o algoritmo, o algoritmo me indicou, o algoritmo me fez fazer... Culpa do algoritmo, é verdade. É culpa do algoritmo. Eu brinco que é uma gramática que a gente usa, mas a gente não tem tanta compreensão do que é de fato esse algoritmo. E daí a gente pode ser... Vou ser bem pragmática e didática na explicação, porque o algoritmo é um sistema matemático. Na verdade, ele é um conjunto de passos com um objetivo final específico. É quase como uma receita de bolo. A grande questão é que essa receita de bolo é uma receita matemática. Então, o algoritmo é uma combinação numérica, matemática, que leva a um fim determinado. Que fim é esse? Muitos fins possíveis. Se a gente pensa numa plataforma de streaming, em que a gente assiste a vídeos, a filmes, a séries, os muitos algoritmos que existem ali têm um fim, têm um objetivo que é oferecer para a gente o filme que mais tem a nossa cara. O filme que a gente vai clicar para continuar assistindo. Então, é um combinado de equações matemáticas que vão gerar esse resultado final. E aí o resultado, de novo, pode ser um monte de coisa. Desde ter um feed bonitinho nas redes sociais, até oferecer um filme mais interessante para a gente assistir. Então, em bom português, uma receita de bolo. Um caminho para ser perseguido. Mas quem que dá essa receita de bolo? Essa é a melhor pergunta de todas. De onde vem essa receita de bolo? Exato. Essa pergunta é ótima, Silvia, porque a gente costuma olhar para a tecnologia como algo invisível. A gente, especialmente pensando no nosso contexto mediatizado, o nosso contexto digital. Então, a gente não para muito para pensar que aquele filme que aparece de indicação no fim de semana, depois de eu ter maratonado uma série, ele aparece por conta de um combinado de dados, a meu respeito, que geram essa indicação de um filme. Isso é uma tecnologia que está embutida nesse funcionamento. E ela é, essencialmente, um código matemático. E a gente tem uma impressão que a matemática é isenta de opinião e de viés. Mas todo código matemático, mesmo pensando nessa lógica algorítmica, tem algum tipo de viés ou opinião embutida. Tem uma autora que eu adoro, que se chama Catch or Nail, que é uma matemática. E ela diz que o algoritmo é uma opinião embutida em códigos. Uma opinião embutida em matemática. O que ela quer dizer com isso? Que os algoritmos são desenhados de acordo com interesses das plataformas. Então, esse fim que eu disse ali no começo do que é um algoritmo, qual é o objetivo final dele, é entregar a melhor indicação para a gente, mas é também pensar em fins comerciais. Afinal, as plataformas são de graça para a gente. Mas são um modelo de negócio muito rentável, muito lucrativo. Então, há um fim comercial. Portanto, quem desenha esse algoritmo é um engenheiro do Vale do Silício, das grandes plataformas, que vão embutir ali um monte de interesse comercial, político, econômico, que vão estar, em certa medida, organizados dentro dessa matemática, que para a gente é invisível, é transparente. Também nem importa muito a gente abrir essa caixa preta, o resultado dela, a gente já vê todo dia. Quem faz isso é um programador? É. Só para as pessoas entenderem, os jovens entenderem, por exemplo, o que eu vou dentro dessa linha? Qual que é uma grande profissão? Programador, né? Hoje em dia... Os profissionais de TI, que é essa área quente, que segue quente, um mercado muito promissor, inclusive. Então, quem lida com algoritmos são programadores, profissionais de TI. A gente precisa... Uma coisa importante, Silvio, é reconhecer que as plataformas, elas existem a partir de coleta de dados e organização a partir de algoritmos. Então, a gente tem... As plataformas precisam coletar nossos dados, esses dados são unidos por algoritmos, que estruturam essas plataformas e oferecem para a gente uma experiência nessas plataformas, né? Então, imagina, são grandes volumes de dados que alguém precisa ali filtrar, articular, organizar. Não é uma pessoa que vai fazer isso. É um algoritmo, esse robozinho, né? As pessoas têm uma ideia de que é um robô que vai ali. Mas é um monte de código matemático mesmo que fica ali de forma automatizada. E a partir de uma... Um aprendizado maquímico também, aprendendo, aprendendo, aprendendo e oferecendo para a gente a melhor experiência dentro das plataformas ou os melhores resultados financeiros para as plataformas também. Então, tem tudo a ver com esse universo das ciências da computação. E como que esses algoritmos podem criar uma bolha, né? É como se a gente vivesse numa bolha de filtro dessas redes sociais. É isso. Entram sempre as mesmas pessoas. Não sei. Me incomoda um pouco isso. Me incomoda mesmo, porque acho que uma coisa que a gente percebe na organização das bolhas é que a gente deixa de entrar em contato com o diferente. E por que que isso acontece? Quando a gente conversou agorinha sobre esse fim comercial, o que é um objetivo comercial de uma plataforma, né? Então, vamos pensar no modelo de negócio da plataforma primeiro. Toda plataforma tem um modelo de negócio. Um jeito de ganhar dinheiro, né? Traduzindo isso. O modelo de negócio das grandes plataformas que a gente conhece, essas todas de redes sociais no nosso dia a dia, elas prevêem gratuidade para a gente, o usuário final, mas alguém subsidia isso, né? Alguém financia isso. Quem é que financia? Anunciantes. Então, a gente vê isso em formato de post patrocinado. Então, a gente está lá no feed, aparece um post patrocinado. Esse post patrocinado é ele que vai dar pistas para a gente desse jeito de ganhar dinheiro da plataforma. Então, um anunciante, uma empresa grande, microempresa, investe um dinheiro ali porque essa empresa quer chegar na gente consumidor potencial, né? Qual que é o benefício das plataformas? E até o que diferencia as plataformas da mídia, né? Da TV ou do rádio. Elas oferecem para esses anunciantes hipersegmentação. Não é mais segmentar mulheres e homens casados, não. É mulheres e homens casados e que moram longe da família e que viajam cinco vezes por ano e que, por conta dessa coleta de dados. Então, a gente, as plataformas têm um modelo de negócio baseado em hipersegmentação que oferecem para os anunciantes. Isso é uma coisa. O que isso tem a ver com bolhas? Tem tudo a ver. Por quê? Enquanto a gente está nas redes, a gente vai sendo impactado por anúncio e a gente pode ser impactado por um, dois, três, cem anúncios. O que vai dizer a quantidade de anúncios que chegam até a gente? O tempo que a gente fica dentro das redes. O tempo que a gente fica dentro das plataformas. E a gente fica dentro de espaços que a gente considera interessantes, confortáveis. Espaços, eu brinco com os meus alunos dizendo que, assim, a bolha é um espaço quentinho. Todo mundo pensa igual. Não tem conflito. Se eu digo uma coisa, todo mundo pensa mais ou menos a mesma coisa. Se eu faço uma viagem, todo mundo acha a viagem linda. Ninguém pergunta por que você não foi para outro lugar ao invés de ir para esse. A bolha é o lugar em que a gente ecoa. Isso vem até de um conceito que é o conceito de câmara de ecos. As bolhas são lugares em que a gente ecoa no sentido de dizer uma coisa e aquilo se repetir. As bolhas são espaços espaços de confinamento, mas são espaços confortáveis. Espaços de onde a gente não quer sair. A gente não é confrontado com o diferente. A gente não é confrontado com aquela conversa difícil. A bolha não é lugar para isso. E por que ela não é e nem deve ser? Porque o modelo de negócio das plataformas depende da gente ficar muito tempo dentro das plataformas. ou seja, querer sair não é bom. Quanto mais a gente fica ali dentro, mais a gente vai ser impactado com anúncios, esses posts patrocinados e mais a gente mantém esse modelo de negócio funcionando. Se a gente se incomodar, se a gente falar de assuntos que ninguém fala ou que as pessoas não gostam, a gente vai querer sair rapidinho da plataforma. A gente não vai querer ficar ali. Verdade. Então, as bolhas existem, elas têm uma razão de existir, entre aspas, que tem a ver com esse modelo de negócio. Por isso que sempre aparecem as mesmas coisas. Porque já existe uma zona de conforto daquilo que eu gosto de ver. Exatamente. Agora, imagina, Silvia, você começa a seguir algo que está completamente fora daquilo que você acompanha. Vamos supor que você quer entrar em contato com algo diferente e começa a seguir alguém ou uma página. logo, logo, isso desaparece, não aparece mais para você no feed. Você até se esquece que começou a seguir aquilo. Porque o algoritmo vai entender que aquele tipo de conteúdo, poxa, te gera desconforto, você não gosta tanto de acompanhar. Isso some do seu feed. O oposto some do seu feed. O controverso some do seu feed. Sem que você saiba. E some, some. É só a gente pensar assim, poxa, cadê aquele amigo que eu acompanhava? Ele está lá, você segue, mas nada dele aparece para você. Por quê? Há uma leitura, quando a gente falou de dados, tem a ver com isso, uma leitura de que perfil é esse amigo? Que coisas ele gosta? O que ele curte? O que ele segue? O que ele acompanha? Não tem nada a ver com a Silvia. Se isso aparece para a Silvia, poxa, vai acabar com o dia dela, ela vai sair da plataforma. Não é isso que a gente espera, né? Então... Quer dizer, isso é a partir dos nossos dados, você quer dizer? Isso é a partir dos nossos dados. Então, quais são esses dados, né? Que as redes sociais usam, então, para personalizar esses conteúdos que a gente vê? Dados mais básicos são aqueles que a gente já oferece quando a gente entra em uma rede social, né? Então, quando a gente chega em uma rede, a gente vai oferecer dados básicos. Dados de nascimento, cidade, às vezes telefone, nosso nome, nossa foto, nossa imagem. Então, esses dados são básicos. Agora, qual é o dado valioso, de fato? É esse micro dado que parece que é, assim, um efeito colateral do dado principal, que é... O que eu curto? Nas plataformas. O que eu me alongo mais quando eu estou consumindo? Então, eu vejo uma... Eu estou ali no scroll, né? Infinito, que é ficar ali olhando sem parar nas redes. No que eu dou zoom? No que eu fico olhando mais tempo? O que eu decido comentar? O que eu sigo, mas eu nunca interajo? Então, são esses dados quase de efeito colateral que é esse... É o nosso comportamento, de fato, nas plataformas, que também geram dados. Às vezes, as pessoas ficam muito preocupadas, assim, com... Ai, os meus dados... Que dados são esses? Às vezes, as pessoas se preocupam porque... Ai, é o meu dado da conta bancária? É o meu RG? É o meu CPF? Pode ser que seja, mas o dado mais valioso nesse modelo de negócio das plataformas não é necessariamente seu RG, seu CPF. É o que a ISAF gosta de fazer quando ela acorda. Quando eu abro uma plataforma de rede social de manhã, a primeira coisa que eu faço é já dar uma olhadinha nos sites de notícia, dentro das plataformas. Vou lá no arroba deles, vou ler um pouquinho. Dali uma semana, quando eu abro a minha plataforma preferida, a primeira coisa que vai me aparecer provavelmente no meu feed já é uma notícia. Então, esse dado, esse micro dado, outros dados que a gente nem imagina. quando eu entro em contato com um vídeo de uma notícia violenta ou de uma notícia com imagens explícitas, como é que eu reajo ao post seguinte? Como é que eu reajo? Eu saio mais rápido? Eu fico mais ali? Então, eu comento mais? Eu comento menos? Então, tudo isso é combinado e tudo isso lê a gente, né? Todos esses dados combinados nos entregam esse conteúdo que a gente consome. Quer dizer que tem tudo a ver, os algoritmos, tem tudo a ver com o nosso comportamento nas redes sociais. É uma resposta. Então, se eu, por exemplo, for analisar hoje, a hora que eu acabar aqui com a gente, eu vou analisar o que vai entrar para mim. Já é um espelho do que eu estou procurando o tempo todo, das coisas que... Porque é impressionante, entram sempre as mesmas coisas. Nossa! E muitas vezes o que acontece é entrar várias vezes alguém que eu não sigo de jeito nenhum. E aquilo vem, 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 Fale um pouquinho, 15 notícias dessa pessoa, eu não sigo. Às vezes eu vou até olhar, ver se eu sigo. Não sigo. Também é uma forma de induzir para você mudar um pouco o seu comportamento. Como é que é? Também. E a gente tem também que pensar em... São vários tipos de algoritmos funcionando nas plataformas. Então, por exemplo, a gente tem algoritmos de filtragem, que se a gente for pensar no desenho do feed, das redes sociais, o algoritmo de filtragem é aquele que faz a gente dar conta da avalanche informativa que a gente vive. Portanto, se você segue 100 pessoas, se essas 100 pessoas decidirem postar duas coisas por dia, você já tem bastante coisa para ver num dia. Não vai haver dia suficiente para conseguir consumir tudo isso. Então, a gente tem algoritmos de filtragem. Vão filtrar aquilo e escolher o que faz mais sentido para você. Então, geralmente, desse montante de gente que você segue, incluindo veículos de comunicação, marcas, empresas, não é todo mundo que aparece para você no seu feed. Aparece uma parcela daquela turma toda que você segue e esse é um algoritmo de filtragem. Filtra para te entregar, para você dar conta da avalanche informativa, sobrecarga informativa. Agora, a gente tem outros algoritmos que são algoritmos de recomendação. É aquele algoritmo que fica o tempo inteiro te indicando alguém para seguir, alguma marca para acompanhar, uma coisa para comprar, uma fofoca para ler, alguma coisa. Então, esse algoritmo de recomendação vai estar tanto relacionado aos seus próprios dados, aqueles dados que você fornece no seu dia a dia, e o algoritmo entende que talvez essa recomendação faça sentido para essa pessoa com base no comportamento dela, ou pode ser também uma recomendação baseada naquilo que tem reverberado naquele dia nas plataformas. Isso de oferecer novos conteúdos para os usuários, é importantíssimo, porque é uma lógica de ir reciclando também o que acontece ali, né? A gente não pode se cansar das plataformas, senão a gente vai debandar, a gente vai embora. Então, essa oferta de conteúdo novo o tempo inteiro também é outra lógica do funcionamento dos algoritmos. E eles vão o tempo inteiro trabalhando num combinado, usuário-plataforma. É o que a gente oferece para a plataforma como dados, e os nossos dados são, no fim do dia, o pagamento que a gente faz para usar as plataformas. Não é de graça. Ah, entendi. A gente paga com os nossos dados, a gente não sabe exatamente, mas o pagamento é o dado. Tanto é que é isso que as marcas anunciantes compram, elas compram esses dados, né? Então, é um jogo, plataforma-usuário, que a gente oferece, como a plataforma nos conforma ali dentro, e fica sempre esse jogo entre usuários e plataforma. A gente está falando aqui de personalização, né? Personalização do conteúdo. Então, como que impacta isso na nossa interação social, na nossa reação online? Eu queria que você desse algum exemplo, né, de algum caso de personalização de conteúdo na rede social que teve, só para a gente ter uma ideia, um impacto significativo na vida dos usuários. Eu acho que o principal são as discussões polarizadas que a gente tem visto já há muitos anos, que começaram com a política, mas vão se desdobrando para muitos assuntos da nossa vida cotidiana, né? Então, a gente tem visto debates extremamente polarizados e extremos, inclusive, né, pensando polos completamente opostos, e um debate polarizado justamente porque no desenho das plataformas, no desenho dataficado, é difícil a gente encontrar esse lugar do meio. Por que é difícil? Porque ele é excluído. Na ideia da bolha, isso que não nos interessa e não nos agrada é tirado dali. E aí, qual que é o ônus disso? Tem um bônus. O bônus é a personalização. O bônus é, ah, eu quero fazer uma viagem e, de repente, você busca a cidade para onde você vai e o algoritmo entende que você está indo para lá e começa a te oferecer. Conheça tal lugar, visite tal lugar. Isso. Isso é personalização. é quase como se a gente tivesse um guia de turismo bem intrometido, né? Que não foi, não foi, a gente não pediu para ele estar ali, mas a gente tem quase um guia de turismo oferecendo para a gente conheça essa cidade, conheça esse ponto turístico. É incrível. Isso é personalização, Silvia, porque se a gente olha para isso, é um conteúdo hiper segmentado, feito sob medida para cada um de nós. Isso não existia, mesmo quando a gente tinha bancas de revistas com diversos segmentos, mesmo os segmentos e os nichos das revistas não davam conta de uma segmentação feita sob medida para a gente. Isso é um conteúdo personalizado. Agora, isso é um bônus, se a gente for pensar, né? Algo relativamente positivo. Eu estou procurando um apartamento para comprar, eu vou passar a ser impactado com anúncios de construtoras, de imobiliárias, isso me ajuda. O ônus disso é a lógica dessa bolha que coloca a gente enclausurado nesse lugar, ela não deixa que a gente veja o que está fora da bolha. Se a gente pensa num desenho pré-digital, se a gente fica zapeando na TV, a gente sabia perfeitamente o que ficava de fora e o que a gente topava assistir. Zapeando, a gente sabia eu não quero assistir isso, mas isso está passando na TV, eu quero assistir. Isso. No desenho das bolhas, isso não existe. Eu não sei o que está de fora. Eu não faço ideia do que ficou de fora, do que não me aparece. Então, o discurso da polarização é exatamente esse confronto com algo que a gente nem imaginava que existisse nesse espaço. Então, a gente se vê inclusive questionando aspectos democráticos que prevêem reconhecer que o outro existe e que a gente tem que pensar coletivamente. O outro, o diferente. É muito sério. O diferente, né? Então, tem ônus e ônus. É muito sério essa influência, né? Então, especificamente um exemplo, é que você está dizendo que é o que impacta quando tem alguma discussão de alguma coisa da sociedade, um fala uma coisa, outro fala, isso impacta mais, né? Essa é a principal. É, debates que vão ser geralmente improdutivos, né? Porque a ideia do debate é que a gente chegue numa síntese, né? Num caminho comum, isso está fora de cogitação nesse desenho das plataformas. Tá. Bom, em relação ao nosso conteúdo, eu falo o seguinte, a gente trabalha para essas plataformas, pessoal. Porque a pessoa fica assim, não, eu tenho que colocar três, postar três vezes ao dia, eu fico um dia inteiro só criando o conteúdo. Esse conteúdo, a gente está criando para eles, para as plataformas. Não é isso que as pessoas têm que entender? É. Independentemente dela comercializar ou ter um patrocinador. Então, qual que é o papel dos criadores de conteúdo nessa otimização para os algoritmos nas redes sociais? A gente, é só a gente entrar nas plataformas que a gente já entra nessa lógica de um trabalho que parece uma brincadeira, que parece um passatempo. Mas, no fim do dia, é o nosso conteúdo que mantém as plataformas de pé. Então, não há nenhuma possibilidade dessas plataformas existirem se todos nós decidirmos sair das plataformas num dia. Então, não vai haver mídia tradicional suficiente, nem donos de plataformas suficientes para dar conta desse montante de conteúdo que é produzido, porque é um conteúdo produzido pelo usuário. E isso faz parte do que a gente chama de cultura participativa. É inédito na história da mídia a gente poder entrar na mídia e produzir na mídia. A gente sempre foi o espectador, o sujeito passivo, entre muitas aspas, que é receptáculo só da mídia. Agora, a gente é agente midiático, a gente produz. Essa produção de conteúdo, ela tem uma cara de diversão, enfim, de passatempo mesmo. E é o espaço onde a gente consome mídia também. Então, é como se fosse um lugar um pouco borrado. A gente está num lugar tanto de consumidor quanto de produtor. É esse lugar mesmo que eu estou ali e só quero ler uma notícia, mas aí, se eu comento a notícia, eu já estou trabalhando, já sou agente nesse processo das plataformas. Não só gera o dados, mas gera o conteúdo também para as plataformas. Então, isso pensando no usuário comum, eu, você, enfim. Agora, isso que está posto para todo mundo, que é essa cultura participativa, esse borrão, se potencializa na lógica dos influenciadores digitais. Porque se a gente for pensar, os influenciadores nascem exatamente dessa mesma lógica. Eles são sujeitos comuns que entram nas plataformas e passam a produzir exatamente como a gente faz. O que eles fazem é transformar essa produção em profissão, numa atuação profissional. E ganham os influenciadores que conseguem reconhecer o funcionamento das plataformas e do algoritmo também. Eles se beneficiam à medida que eles vão compreendendo como é que essa lógica funciona. Inclusive, da personalização de conteúdo, que beneficia também o conteúdo dos influenciadores. Então, é um ecossistema, Silvia, nesse sentido. Muito legal essa reflexão. Até escrevi aqui, cultura participativa, que antigamente a gente era apenas espectador, agora a gente entra na notícia, às vezes a gente lê a notícia. Tudo bem, mas se você comentar, você já está participando do debate. Muito bacana essa reflexão. Agora, existe aí um outro lado, que as pessoas também acham que é uma terra de ninguém, existe uma preocupação ética em torno desses algarismos, não sei, em torno dessa personalização. Eu ouso colocar qualquer julgamento aqui, porque eu estaria sendo, sabe, para falar, eu não tenho essa bagagem. Mas, o cuidado ético que possa existir, que deva existir, porque as pessoas estão produzindo conteúdo sem pensar em nada disso que a gente está falando aqui. É, as discussões sobre ética e comunicação digital são muito recentes, mas eu sou muito entusiasta da educação midiática, da literacia algorítmica, sobretudo. Essa ideia de literacia algorítmica, inclusive, é uma que eu aponto nas minhas pesquisas sobre o tema, no contexto da pós-graduação em comunicação. E a ideia da literacia algorítmica é reconhecer essa lógica de funcionamento nas plataformas para que a gente possa retomar a nossa autonomia. Porque... Não perdeu o controle. Não perdeu o controle. E só quando a gente reconhece, né, Silvio, como é que isso funciona, é que a gente percebe que, poxa, aqui eu estou sendo, essa recomendação está me levando para um lugar enviesado. Isso que vem como uma recomendação que parece legal, mas está me levando por esse caminho. Quando eu começo a retomar, quando eu começo a perceber esse funcionamento, eu também sou um sujeito ainda mais ativo nas plataformas, mas no sentido de se implicar eticamente também, né? Porque se implicar eticamente tem a ver com reconhecer caminhos do seu conteúdo, o impacto do seu conteúdo na plataforma, o impacto do conteúdo do outro, o impacto do seu consumo, enfim. Então, eu sou muito entusiasta mesmo da educação midiática, que é pensar como... É uma educação para as mídias, mas mais especificamente a literacia algorítmica, um letramento algorítmico, que nada tem a ver com saber de programação ou, enfim, programar seu próprio algoritmo, maravilhoso se for o caso, mas no nosso caso é simplesmente ou complexamente, enfim, entender como é que isso se dá, como é que essa lógica impacta. Ao invés de a gente dizer essa expressão, ah, o algoritmo fez, o algoritmo não fez, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer? Como é que eu posso lidar com essa entidade maquínica que está aí, está posta, e é algo que a gente vai lidar o resto da vida, para sempre, não tem passo para trás nesse sentido. Então, acho que pensar ética é pensar um pouco isso. Não, e eu achei bacana, você falou de ética, claro, isso é uma coisa nova, pessoal nova, nós estamos ainda no início de uma jornada aí que sabe Deus quando vai, aonde nós vamos chegar. E esse letramento, adorei isso, letramento do algoritmo, porque se você não sabe, se você não tem informação como isso trabalha, você acaba ficando refém, você fica um analfabeto do tempo que você está vivendo. É exatamente isso, Silvia, e aí esse é um risco, é exatamente a compreensão de parece que falta entender uma parcela do mundo, como é que a gente está implicado ali. E aí pensar questões éticas, os governos têm pensado, as próprias plataformas têm pensado iniciativas, inclusive de controle parental, enfim, várias questões colocadas, mas eu acho que a gente precisa fazer um combinado, e acho que nesse combinado entram nós, professores, tanto da graduação, pós-graduação, mas docentes que estão no ensino fundamental, médio, para pensar como é que a gente pode educar para a mídia, uma vez que nós somos sujeitos mediatizados, isso é inescapável, então educar e pensar essas lógicas algorítmicas em contextos escolares, formais ou não formais, eu acho que essa é uma saída produtiva para a gente. Mas que dica que você pode dar para a gente, o usuário, poder começar a dar uma ajustada aí nessa personalização desses conteúdos nas nossas redes sociais? Eu acho que a gente tem que fazer uma dieta midiática. Opa! A mídia fazia isso para a gente, a dieta midiática do jornal, o jornal começa com notícias mais pesadas, notícias mais leves, um pouco de cultura, um pouco de internacional, um pouco de esporte. A gente tem que reconhecer que a gente também tem que fazer um pouco disso nas plataformas. Como é que a gente faz isso nas plataformas? Então, quais são os veículos que vão me ajudar nessa dieta, naquele momento informativo? E no momento da cultura, e no momento do esporte, ter isso bem posto, porque senão a gente vai ficar refém desse fluxo algoritimizado que chega para a gente e que chega na lógica do sujeito passivo, só receptáculo mesmo de informações. Acho que pensar uma dieta midiática com múltiplos canais de acesso, canais de informação e de comunicação, pode representar uma saída, uma possibilidade para a gente, de novo, retomar um pouco da nossa autonomia. Então, você está dando a dica o seguinte, a gente não procurar as mesmas coisas. Então, quando você entra, já começa a educar. entrou na sua rede social, tenta pelo menos dar uma diversificada, nem que seja para ir na lupa, porque não está entrando, vai lá e vai, o que eu vou ver hoje de cultura? O que eu vou ver de notícia? Agora eu vou para a parte de lazer. É assim que você está falando? É isso. E é outra coisa também, Silvia, a internet não é só plataforma de rede social. A gente se acostumou a pensar que a internet é plataforma de rede social. Entrei na rede social, é isso, é a internet. A internet é um mundo, né? Então, é também pensar um pouco fora das plataformas. O que tem fora desses jardins murados das plataformas? Tem alguma coisa? E acho que uma escavação nesse lugar pode ser bem interessante. E só para a gente finalizar, já deu o nosso tempo, mas quais as tendências atuais que a gente deve observar do uso de algoritmos das redes sociais? Eu acho que essa sua questão sobre ética é a questão do momento. Na verdade, as plataformas têm se implicado nessa discussão, porque as plataformas têm sido constantemente questionadas em relação a racismo algorítmico, viés algorítmico, porque se o algoritmo é uma opinião embutida em códigos matemáticos, como é que a gente pode tornar isso menos enviesado, tirar viéses de algoritmos? Essa é a discussão que está agora fervilhando nas pesquisas em comunicação digital, nas ciências da computação e da comunicação, nesse combinado, no direito, então acho que é um pouco para a ética mesmo que a gente vai mirar agora nos próximos anos. Tá perfeito para a gente se proteger. Tá bom, infelizmente a gente não tem mais tempo, esse é um assunto muito bom, amplo demais para a gente aprender aqui com você, mas eu agradeço o seu tempo, seu espaço e compartilhar conhecimento aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o convite, espero que quem acompanhou tenha gostado da nossa conversa. Com certeza, ótimas dicas. Pessoal, para quem está aqui comigo acompanhando esse papo, esse nosso encontro, essa entrevista fica disponível nas nossas plataformas, ok? Até a próxima, pessoal. Tchau.